Qual é o oi? Onde você tava? Com quem tava? Onde foi? Não imaginava que o tempo de ouro E nunca parado, ligado na onde que vou Observando o lugar que tô E percebi que o oi morreu Morreu, eles vem descendo, ela vê Os homens chegam, nem o fad primeiro Vou ficar ligado que o clima tá agitado Mas nem precisa correr, se não beber Mas dessa vez não depois, mas ninguém suou Até quem, até quem tentou permanecer Mas é preciso acreditar Na força de Deus que dá um boi Original, real, the boys sai, vai Que a sociedade é sem massa de quem vacila cai Corra atrás, cavaleiro de Jedi Confrontar o monstro Que tira o que é dos outros Inclusive a paz, libertar e capa atrás A polição pra paz, a vida é seu tesouro Corre como sonho, se tropeça é tomba Ou se erra vai de novo O que jogo é pra quem faz? Solta a paz, corre atrás Que planta a colherá? A vida tá em dobro Só mais tira se piscar Corre é o oi Onde você tava com o que tava? Aonde foi? Não imaginava que a quebrada já molhou Se perdeu no moito quando ele acentou O que não se ligou com a quebrada já molhou Quem não já descolou, já até desbaratina Que quem procura disfarça, quem vai no canto da praça Quem faz sinal de fumaça, quem vê parinha ou cachaça Não vê que sou basta, que se moscai ela arrasta Cê não espera, ela passa, cê toma sapa de graça Então moleque, onde é que tá o PEC? Com esse belo black, vocês que são do rap Já tô, na brisa que contamina, transforma o amor Impulsiona a vida e me faz louco A rua é quem vai determinar Quem é e quem não é, quem vai ficar Porque a rua não é sua, sei que tem que ser da rua Pra admirar a rua, seja no sol ou na chuva Shelloboot ou de chinelo, no verão ou no inverno Na favela ou nos prédios, cara limpou com remédio Tímido ou cor, se mosca já foi, a rua não dá boi O moleque sou da favela, de coração vagabundo Se for só um segundo, a razão desse mundo Entender se do amor, se interesse ou rancor Se as diferenças não diminuem, se nasce ou em champú Pela cor, quer que seja, somos semelhantes Desde antes disso criado a imagem do Senhor Cada vida uma verdade, um caminho, uma história Cada dia a coragem, cada fase uma memória De cada momento, de cada lamento, de cada glória Pra cada louco, pra quebrada que morre Qual é o ó-ó-ói? Onde você tava com quem tava? Aonde foi? Não imaginava que a quebrada já morreu Por que vida não dá? Por que vida não dá? Por que vida não dá? É porque vida não dá coisa, porque vida não dá Sigo desviando a mufuca, meu patrão no pescoço Um oitão na minha nuca e já passou do almoço Um baú na garupa, vou de moto a milhão Se não a entrega que carrego, comigo caduca A busca por dinheiro, sufoca, machuca No corredor quase bati, a motoca na fuca Mas tô ligeiro no piloto, eu não duro de toca Toma cuidado, sai da frente, tiazinha tá louca Reflexo apurado, cachorro maluco Fumaça gruda até no forro do meu bobojaco Peço passagem por dentro, atento as ruas do centro O escapamento, o túnel faz eco A malandragem a pico, retrovisores cutuco Com a buzina eu abro espaço no horário de pico Conheço todos os trajetos dessa capital Correr já é parte do meu ritual Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano Conheço as arafucas que esse gigante preparou pra nos capturar Tem que ser profissão, perigo para se salvar Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano Conheço as arafucas que esse gigante preparou pra nos capturar Vem comigo que eu vou lhe mostrar Eu vejo uma ambulância com sinal de emergência Pede passagem à distância, pede com muita urgência Intolerância e demência e o ar é só toxina E a violência domina a rotina Passei por uma carreta, segui a pista direta Madame que não deu seta, quase parei na sarjeta Logo vejo um chevette rindo na minha bota E um cadete com alfinete prendendo a calota Eu tive que dar a fuga pra não arrumar uma briga Com motorista tartaruga, evito a fatiga Na 23 de maio o trânsito engarrafou Mas como eu sou um veterano, sei pra onde vou Caí numa ruazinha, bem no metrô paraíso O meu bote foi ligeiro, certeiro preciso Pois eu conheço os trajetos dessa capital São e salvo, eu chego no final Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas Que esse gigante preparou pra nos capturar Tem que ser profissão, perigo para se salvar Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas Que esse gigante preparou pra nos capturar Vem comigo que eu vou lhe mostrar É o Grapicho, PJL, BH Mariana Enquanto eu tiver com nós, vou cantar sempre com nós Prenderam os pichadores, manos quantas dores Causaram, pausaram, o cheiro das flores Ah, cena de horrores te apresento, BH E ali vem perto, ô Mariana Coberta de lama, a Samaro com nós engana A Vale não vale nada, e quem é que vai pagar? Inclusive, a vó da minha chegada foi afogada Pelo barro onde mais nada sobrevive Mas aqui envelou, o mesmo promotor Que cuida desse caso, só quer prender bichador Querem prender os meus heróis? Prenderam os meus heróis Salve Goma, GG Maru, borrou o freque, fala que é nóis Aí, juisco de linguiça, eu vou te dar uma aula Sobrinho que é crime ambiental É quando se mata 18 pessoas, poluem lagoas Intoxitam as plantas e destrói os animais E você filha da puta, continua votando Melhor lembra da minha rola e esquecer esses tucano Ninguém vai passar um pano, quando cê tiver fodido Presidente da gente, cuzão corrompido Acho que sempre cospido do cu de alguma vaca Pra ter tanta ideia fraca E não respeitar os amigos E não respeitar os amigos E não respeitar os amigos Aí, sociedade, Sharp é uma delícia Minha coma é uma delícia E pau no cu dos policia Enquanto eu tiver voz, vou cantar sempre por nós Libertem meus heróis, libertem meus heróis Só pode ser brincadeira, aquele que aprisiona os irmãozinhos na geladeira É o mesmo que atira e sujeito homem na pedreira Justiça pra Lacerda, é ditadura pra Pereira Justiça pra Pilanta, é ditadura pra Pereira Sai pra pichar, passo de ética na cara Dos que da puta, dos puto que balancar Visão ampla de cima, do nono andapa De sapa pra direitos, tem mais sete pra escalar Mas pode baixar pra formação de quadrilha Te jogar tinta na parede e encantar suas filhas Lá anunciou o crime não para Mas só no morro que se pega pra levar tapa na cara Se suas igreja tá pichada Quanto os terreiros demoliram ao simples troco de nada Crime ambiental Essa eu não vou nem comentar, cai de boca no meu Cês oferecem risco a vida da quebrada Não fosse seu eggmundo e suas cozinhas Dessa moral disfarçada, essa cara esbranquiçada E a quarenta na cintura apontada e destravada Falam de estupro na tora Nos reclames do Plim Plim, mais uma mina morre agora Mas prende a goma, GG, Maru e Freck PJL, Gomaro, GG, Freck E se você não liberar, meus irmãozinhos Vai dar problema nessa porra que eu no pique a várias trec A insociedade, chapinha é uma delícia E a coma é uma delícia E Paulo, fundos, policia Enquanto eu tiver voz, vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis, liberta em meus heróis A insociedade, chapinha é uma delícia E a coma é uma delícia E Paulo, fundos, policia Enquanto eu tiver voz, vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis, liberta em meus heróis Os muros e as grades são pra trazer proteção Arma que se batam, vê que não falta a disposição Os make, chegueire, brusandar Um por um até o fim Tromba nossas coloxim, altas horas da madrugá Cuspindo por toda parte Pergunta pro falsino qual a definição da arte Não dá pra ser tornado sendo ventilador O estrange é que é cenouro, mas só prende pichador Igrejinha egomênica, pena exemplar Mariana nem sequer tornozeleira eletrônica Tio Marcelo tem cadeia até 2020 O cunha passa e limpe até a eleição seguinte Rafa, por isso se pá Quem contene o dedo sujo Não aplique a ficha limpa Não aplique a ficha limpa Filha da puta, então A insociedade, chapinha é uma delícia E a coma é uma delícia E Paulo, fundos, policia Enquanto eu tiver voz, vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis, liberta em meus heróis A insociedade, chapinha é uma delícia Minha coma é uma delícia E Paulo, fundos, policia Quando eu tiver voz, vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis, liberta em meus heróis Quando eu tiver voz, vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis, liberta em meus heróis É DJ Cia, KLJ Técnica, atitude, pesquisa, companheirismo Tem sido assim há mil anos, né? Não, irmão? Favela Favela no ar A arte dos toca-discos ser popularizada Da mesma forma que um violão embaixo Um piano, pra nós ainda é um sonho Mas cês tão ligados Vários irmãos tão empenhados É clobão alemão da transação A luta não foi em vão, meu bom Vários DJs vêm se destacando no mundo inteiro A evolução da periferia exige respeito